Música Hoje eu estou aqui em Portugal, em Lisboa Eu estou fazendo uma viagem para a Itália e tenho uma conexão aqui E eu queria falar um pouquinho sobre a sala VIP que eu estou Chama Anna Lounge E essa sala tem acesso com o Lounge Key Que é um benefício que alguns cartões de crédito de alguns emissores no Brasil possuem E é possível entrar nessa sala também pagando Ela te dá, você tem acesso por 30 euros Mas se você quiser usar o chuveiro, você teria que pagar 35 euros para usar A sala conta com buffet, bebidas, bebidas alcoólicas Tem um espaço com umas salas de descanso Que eu não vou mostrar porque está lotada Todas as salas estão ocupadas e dá para ver as pessoas Então eu não vou filmar para não tirar a privacidade do pessoal A sala é bem ampla, tem espaço para computador, sala para fumantes Banheiro, vestiários, chuveiros Vou deixar algumas imagens para vocês verem e fazer a avaliação A sala é bem ampla, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Bom, já me esquecendo, crianças também pagam 15 euros para entrar Para quem não tem o cartão E várias outras companhias aéreas têm benefícios com essa sala Como a TAP, a American Airlines, a Zlatan Enfim, lá no site da ANA, vou deixar aqui na descrição Tem todas as formas de entrar na sala VIP O ANA Lounge é um espaço bastante confortável Para quem precisa esperar algum voo ou alguma conexão Ela fica localizada após a segurança no Terminal 1 do aeroporto de Lisboa A sala é bem ampla, tem 900 metros quadrados E vista panorâmica para a pista de voos Ela funciona todos os dias, das 5 da manhã até as 11 da noite Com permanência máxima de 3 horas Para entrar na sala VIP, você pode pagar O preço por adulto é de 30 euros E tem um kit com o lounge mais adulto de 35 euros Crianças pagam 15 euros Se você quiser só tomar um banho, tem um custo de 15 euros Tem alguns programas associados ao ANA Lounge Entre eles está o Dragon Pass, o Priority Pass e o Lounge Key Que foi o que eu entrei aqui nessa sala São várias companhias aéreas associadas ao ANA Lounge Entre as brasileiras, nós temos os voos operados pela Latam e a TAP Então, se você está voando de executiva em uma dessas companhias Você vai poder usar esse lounge Mas são mais de 20 companhias aéreas e eu vou listar todas elas aqui na descrição do vídeo A sala VIP conta ainda com cabines privadas, sofá, luz de leitura Sala de estar com poltronas, vista panorâmica para a pista Na parte de alimentos tem a café, chás, cardápio variado no buffet Frutas, vinhos, bebidas alcoólicas e sem álcool Tem televisão, jornal, revistas internacionais e espaço para fumantes Então, para que você não perca nenhum voo à hora do embarque O ANA Lounge ainda conta com os painéis com as informações atualizadas de todos os voos E aí, gostou do ANA Lounge? Bom, se você quiser ficar sempre por dentro das dicas de viagem Salas VIPs, milhas, programas de fidelidade, benefícios de cartões de crédito Se inscreva aqui no canal que eu vou postar todas as minhas experiências no Lounge Além dos meus roteiros de viagem Bom, nos vemos nos próximos destinos